Música Pô, o arrasto até agora não chega na linha, velho Pô, a mano tava onde você agora Música 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 Vou vencer eu sei Vou vencer eu sei Eu mereço Eu mereço Os meus ideais Música 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 Rapaz que cheiro de maconha desgraçado aqui, velho É nessa casa aqui, velho Música 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 Ha, ha, ha! Vocês duas aqui não! Só não dá uns tapas nessa velha agora pra ela não denuncia a gente no Estatuto do Idoso! Rapaz, a velha é cheia de falha, velha! Velha, maconheira, estafada! O que é que a velha tem dentro de casa? Olha pra isso aqui, velho! Rapaz, cheia de falha você, minha senhora! Cheia de falha, velho! E aí, meu comando? Opa aí, rapaz! Que velha, safada, maconheira, rapaz! Bora levar essa velha, velho? Bora levar essa velha presa? Me respeite, meu filho! Eu tenho idade de ser sua avó! Isso aí não é maconha, não! Isso aí é orégano! Orégano o quê, minha senhora? Tá pegando baratinho, né? No meu conhecimento, isso aqui é maconha, senhora? Tá presa! Bora! Eu tô inocente! Eu tô inocente! De nada, maconheira! É orégano, meu filho! É orégano! Por nossa senhora, é orégano! Eu não tô mentindo, não! Pessoal, vocês viram aí? Aqui é só encenação, mas poderia também ser realidade, né? Cuidado que vocês fazem na vida de vocês, jovens, adolescentes! Não leve droga pra sua casa, não, meu filho! Se fosse de verdade, eu tava lascada! Droga faz mal pra saúde! Faz mal pra família! E não é um só, não! É o liquidificador! Vai a família toda junta! Cuidado, jovens!